Música Olá, boa tarde pra você que nos acompanha. Boa tarde, Lizelle. Boa tarde, Simone. Hoje, como vocês podem perceber, a nossa apresentação é em dupla. Estamos ao vivo direto aqui do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, levando até vocês informações sobre a nossa feira mais tradicional. É a 42ª Expo Inter e esta manhã foi de desfile dos grandes campeões da edição de 2019. A Lizelle esteve lá e conferiu essa cerimônia de abertura da feira. Isso mesmo, Simone. O tempo continua contribuindo e os criadores e cabanheiros puderam exibir os seus vencedores com orgulho. Confira na reportagem. O desfile dos campeões começou com uma apresentação do 3º Regimento da Cavalaria de Guarda. No palanque, a ministra da Agricultura, o governador do estado, senadores e secretários estaduais. Cabanhação do Guilhão, Rio Guaiana, Rio Grande do Sul. No centro da pista, os melhores exemplares de cada raça. Ovinos, bovinos, caprinos, equinos, conduzidos pelos cabanheiros e criadores. Esse aqui é bicampeão de esteio. Então, é uma satisfação grande. É uma alegria. Aqui é o macho. E a gente tem pouco. Para tirar um campeão desse aqui, tendo um monte é mais fácil. A gente que tem pouco, uma cabanha pequena, então é mais difícil. Mais de 100 animais passaram pela pista central, suas rosetas e faixas de campeões. Um feito para orgulhar quem trata dia a dia de cada animal. Tem que ter higiene, as baias bem limpinhas, tratam bem certinho. Poder ter esses bichos desse jeito. E o animal tem que ser bom de andamento, de morfologia. Pois alguns destes grandes campeões estão com a gente aqui na casa da TVE, na Expo Inter. Olha quem está chegando aí, ó. Esse é o maior cavalo de toda a Expo Inter. Ele tem 854 quilos, 1 metro e 66 centímetros. É mais alto do que eu, ó. E para conversar com a gente sobre esse animal da raça Percheron, está aqui o Edgar Mayer, que é o criador e também o proprietário da cabana Mayer de Guaíba, que além do WB Beck, também venceu com a égua, a WB Babel. É uma Expo Inter perfeita para vocês, né? Sim, sim. Graças a Deus, boa tarde a todos. A gente levou o grande campeão e exemplar da raça, que ele levou todos os prêmios. E da égua a gente levou a melhor fame, né? Hoje em dia, o pessoal conhece pelaquela série Game of Thrones, essa raça o Percheron. Ele é natural da França, mas tem poucos exemplares aqui no Brasil. Conta para a gente um pouco sobre essa raça. A raça, ela é muito antiga no Brasil, né? Ela veio desde os tempos da guerra. Eles serviam para puxar canhões, eles serviam para tração. Hoje em dia, a gente tem eles como montaria e serviço de campo. Eles atendem todas as nossas necessidades, tá? Com um certo cuidado, porque eles são muito grandes, né? Eles não conseguem ter a mesma agilidade de um crioulo, mas onde um crioulo vai, ele vai depois. Qual é o trabalho de vocês hoje em dia como criadores para a gente trazer melhorias para essa raça? Hoje a nossa associação se encontra sem presidência, tá? A qual eu vou assumir futuramente. E eu vou juntar os criadores, né? E para trazer mais animais para a exposição, para divulgar mais a raça, né? Tá certo. Edgar, muito obrigada. Parabéns por essa vitória. Hoje, mais um dia de sol aqui na Espanha, parece que a chuva esse ano não está querendo aparecer. A gente vai mostrar para vocês como está a previsão do tempo para outros locais aqui do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, o tempo muda no Rio Grande do Sul. Pela manhã, a chuva dominou as regiões leste e oeste. E durante esta tarde e noite, este sistema avança e atinge todo o estado. Com isso, as temperaturas ficam mais amenas em relação a ontem. Em Porto Alegre, a chuva chega a partir desta tarde. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a mínima é de 14 e a máxima chega a 23. Em Esteio, na Expo Inter, os termômetros ficam entre 17 e 31 graus. E agora, nós falamos de uma prova que surgiu no Rio Grande do Sul e hoje é muito popular em diversos campos do país. Um teste para ginete e cavalos crioulos na sua habilidade a campo. Estamos falando da paleteada. A repórter Simone foi conferir como estão as provas que terminam nesta tarde e encontrou histórias inspiradoras. Confira na reportagem. As duplas precisam estar em sintonia. O objetivo é conduzir o gado entre o espaço das quatro porteiras de marcação, que se estreitam na raia de 110 metros. Os ginetes devem prensar o animal, usando as habilidades do cavalo crioulo. A velocidade faz parte da avaliação, mas ela não é de maneira alguma definitiva. Por quê? Porque, na verdade, o que nós queremos é que os cavalos imponham ao bovino a sua velocidade. Ou seja, a dupla não deve correr na velocidade do bovino, e sim o bovino deve correr na velocidade que os cavaleiros desejam. A competição atrai exatamente pela elegância, a força e destreza do cavalo. Eu acho muito legal a qualidade dos cavalos, do jeito que está paleteado, dos animais. Eu acho show de bola a prova. Muito legal. Estou gostando. O que chamou a atenção da senhora? A paleteada é decisiva entre as provas do freio de ouro, que já teve o seu campeão, conhecido no primeiro final de semana da Expo Inter. Mas ela é tão popular como prova de campo, que ganhou até uma competição separada. É que este é um momento de integração. Ao invés de jinetes profissionais, como no freio de ouro, na paleteada é o pessoal da fazenda, que se reúne para competir. Muitos criadores, muitos proprietários participam muitas vezes com seus funcionários que trabalham nas instâncias. É um momento de trazê-los muitas vezes aqui para esteio também, para poder participar desse grande evento. Então isso tudo se une para tornar essa prova tão grande como ela está hoje. Para o Andrei, que é de Florianópolis, Santa Catarina, a paleteada deste ano é a realização de um sonho. A dupla dele foi o filho, Lucas Gabriel, de 11 anos, que já fala como profissional. Tem que ter atenção para conduzir o boi nos fardos e tentar não deixar o boi escapar. Eu amo muito os cavalos e vim desse esporte. É um sonho realizado. Eu que venho aqui há muito tempo correr paleteada e antes do meu filho nascer, eu imaginava um dia correr isso aqui com meu filho, imaginando como é que seria. A primeira criança a correr a final da paleteada na Força A, entrou para a história do cavalo crioulo. Eu acho que isso, assim, eu fico até emocionado, porque é um sonho de pai mesmo, sabe? Uma graça, uma graça, Lucas Gabriel, né, gente? É a renovação e o futuro da Expo Inter chegando. E por aqui nós continuamos conversando com alguns dos campeões. Estamos com o carneiro JM da divisa de Cruz Alta. Na verdade, ele é da raça Ile de France e é um bicampeão, primeiro bicampeão deste século. Para conversar mais sobre este animal está conosco o criador Ramiro de Oliveira. Boa tarde, Ramiro. Obrigada pela sua presença. Nós sabemos que o JM da divisa passou por alguns obstáculos até chegar, até ganhar as rosetas de vencedores. O que aconteceu? Houve um problema nas patas e depois até mesmo uma picada de cobra, né? Bom, para nós é uma honra poder estar aqui, né, participando deste programa. Esse carneiro sempre foi uma aposta da cabanha desde o momento que ele nasceu, né? E aí o ano passado nós trouxemos ele na categoria borrego menor, animais de 15 a 18 meses. E nos surpreendeu também que foi um título inédito, porque nunca um borrego ganhou de um ovino adulto. E ele, o ano passado, foi o grande campeão da Expo Inter, ganhando dos ovinos adultos. Retornamos para casa, seguimos trabalhando com ele. Infelizmente, no mês de março ele sofreu uma lesão numa pata, a qual deu bastante trabalho para a gente para conseguir recuperar a pata dele. E no mês de maio ele teve também a infelicidade de ser picado por uma cobra. Mas aí com dedicação minha, da minha equipe, aqui do Luciano, que trabalha conosco aqui. Nós, que nem eu digo assim, nós somos o Batman e o Robin, né? Nós atiramos em todas as pontas, não tem dia, nem hora, madrugada. A gente está sempre junto com os animais lá trabalhando. E passamos praticamente 40 dias e 40 noites sempre medicando e cuidando dele aí direto para poder vir na Expo Inter, que foi um desafio lançado aí. Graças a Deus ele conquistou o Big Grand Campeonato. Fato inédito na raça Ile-de-France aí de um macho ganhar, o mesmo macho ganhar um Big Grand Campeonato na esteia. Ainda na raça, tu tivestes outros animais também igualmente premiados. É, na raça Ile-de-France nós conquistamos mais a reservada de grande campeã, o terceiro melhor macho, a campeã borrega maior, o campeão ouvindo jovem e a reservada campeã ouvindo adulta. E na raça Ile-de-France naturalmente colorido, que a gente também cria lá na propriedade, nós conquistamos o grande campeão, a grande campeã, a reservada de grande campeã, a terceira melhor fêmea, o terceiro melhor macho e o quarto melhor macho. E até a que são naturalmente colorida, nós conquistamos a grande campeã base também. São animais bastante premiados e aí a gente pensa na seleção desses bichos. Em geral na Expo Inter a cada ano a gente vê menos animais aqui para julgamentos, né? Na tua cabanha assim também, se escolhe ali o filé, como se diz, para trazer menos animais, talvez diminuir os custos? Na verdade os custos estão muito altos, né? Estão muito altos, a gente tenta enxugar da melhor forma possível, né? Mas sempre pensando em não prejudicar eles, né? Então agora no momento que o nosso ano, nosso 31 de dezembro é nesse domingo agora, né? Quando encerra a Expo Inter nós chegamos em casa na segunda-feira e iniciamos um novo ano, um novo ciclo. Já desmamando os cordeiros que dão as mães, já começando um processo de seleção e automaticamente ao natural eles vão se selecionando, né? Até o período de confirmação com nove meses dos inspetores técnicos da ARCO que nos visitam e aí para posteriormente seguir as exposições de verão e retornar à Expo Inter o ano que vem. Retornar para mais rosetas e mais rosetas também é um animal mais valorizado, né? É, se Deus quiser aí, vamos trabalhar mais um ano para estar aqui o ano que vem de novo aí com mais conquistas para a cabanha aí e para o município de Cruz Alto também. Amiro, muito obrigada pela tua participação conosco. E agora a gente segue falando dos animais campeões. Foram dezenas apresentadas hoje no desfile e nós conversamos agora com o touro da raça Angus. É isso, né Simone? É, eu vou conversar com o cabanheiro, que é um cara que está todo dia cuidando desse lindo touro, o barão. Fala para a gente um pouco sobre os cuidados especiais que um animal como esse precisa ter. Ah, esses animais a gente dá boé três vezes ao dia, banha eles, lava, cuida, caminha, trabalha eles na areia para eles criarem musculatura conforme tudo, pescoço, palheta, quarto, costela, tudo para criar, deixar eles prontos para a exposição. Aqui é muito importante essa morfologia. A gente, quando acompanha os julgamentos, a gente vê que o jurado, ele circunda os animais, ele vai olhando, tem essa coisa da simetria deles. O que que, quando um terneiro nasce, vocês já estão olhando para o terneiro? Ah, eu lembro bastante a quantidade de carne que ele já cria desde novinho, desde criança, já de novo. A gente olha para ele como ele é formado bem, feitinho. E forma tudo, a caminhação dele, os cascos, as patas, tudo. A Lizelle, que é bem entendida de carne, quer fazer uma pergunta para ti também. Uma pergunta aqui sobre o angus, que nós conversamos com a raça japonesa, o aguio, ontem, falava do marmoreio da carne. E a gente acompanha aqui no pavilhão que o pessoal que cuida do angus também já está ali degustando a carne e a gente nota esse marmoreio. Qual a diferença entre as raças? Olha, a raça da carne deles é muito boa. Macia, suculenta, muito boa mesmo. E olha, é das melhores carnes indicadas, né, hoje em dia no mercado. Que churrasco tu indica? Que parte do angus a gente deve usar para churrasco? Olha, todo ele, todo ele, porque é uma carne especial, boa mesmo. É legal que a gente vê que hoje em dia está acontecendo uma popularização, assim. A gente já encontra em quase todo supermercado, é uma carne de qualidade, mas a gente tem acesso fácil. Sim, sim, com certeza. Ainda pior que eles, que são uma raça completa, né. É todo ele formado já com carne específica, assim, para churrasco, assim, mas melhor carne mesmo. E agora, levando uma roseta lá para a cidade de vocês? Ah, felicidade, né, porque tiramos grande campeão com ele, com a fêmea tiramos também grande campeã, com o terneirinho, com nove meses tiramos também o terceiro melhor macho. E andamos bem, graças a Deus, com eles. Quanto tempo vocês agora levam de volta para casa? Olha, um dia e pouco, porque é longe. Nós moramos em Uruguaiana lá, o pessoal sabe bem como é que é a viagem de lá para cá. É isso aí. Na volta também, uma coisa que se fala muito aqui é do bem-estar animal. Na volta também tem todo o cuidado com os animais? Todo o cuidado, todinho. A gente para no local, paramos, damos água, ração, pasto para eles, depois seguimos a viagem de volta. Tá certo. Um bom retorno para vocês, parabéns. A gente vai, Lisele, se despedindo com o nosso programa por aqui e a gente volta aí ao longo da programação. Ainda nesta tarde, confira mais nossa programação direta, que é o Vivo, da Expo Inter. E sempre lembrando, vocês podem acompanhar a nossa programação pelo site da tve.com.br e também rever as nossas reportagens pelo nosso canal do YouTube, TVRS. Até mais. Olá, boa tarde. Chegamos ao antepenúltimo dia de Expo Inter, uma sexta-feira abafada, que tem temperaturas próximas dos 30 graus aqui em Esteio e sol entre nuvens. Eu volto a falar ao vivo, direto, do Parque de Exposições da CIS Brasil para trazer todas as informações dessa 42ª Expo Inter e falo aqui em frente à pista do cavalo árabe, onde está acontecendo mais uma prova, uma prova que reúne as meninas, categoria feminina, agora mudando um pouco. Agora já tem os meninos na pista novamente. As meninas acabaram de mostrar toda a sua habilidade aí sobre o lombo do cavalo. Chegou a vez dos meninos, competições sempre acontecendo e muita gente acompanhando essa disputa aqui em frente à Expo Inter. Muita gente, inclusive, passeando pela feira. A estimativa é de que mais de 300 mil pessoas já tenham visitado o Parque de Exposições da CIS Brasil este ano. E numa feira de agronegócio gaúcho, além de máquinas e os animais, tem outras duas coisas que a gente vê bastante. Um churrasco e também aquele bom chimarrão. Por isso a gente foi fazer uma matéria para falar sobre um dos produtos que é dos mais tradicionais aqui do estado, a erva mate. Olha só. Novo Barreiro, uma cidade de cerca de 4 mil habitantes que fica na região norte do estado e tem a erva mate como forte da economia, agora tem uma novidade. É o caminho de rota da erva mate. Vamos conhecer? O roteiro é pedagógico, rural, gastronômico e de lazer. O ponto de partida é a prefeitura do município. O ônibus sai de manhã levando os visitantes para conhecerem as mudas. Depois, vão conhecer de perto a plantação de erva mate. A viagem segue para a indústria, até chegar no empapotamento. Ele mostra todo o processo produtivo da erva mate. Desde a semente, a muda, o plantio, o corte, enfim, todos os processos até o produto final que vai para a nossa coelha de chimarrão. O próximo passo, claro, é aprender a fazer um bom chimarrão. Primeiro eu coloco uma colher de erva no fundo, aí adiciono a água até o pescoço da cuia de água, aí eu completo com erva, pego a bomba do lado, afasta a erva até encontrar a água, a região úmida, completa de água, e coloca a bomba. Está pronto o nosso chimarrão. E olha só, não é só gaúcho que toma chimarrão, não. Tem até paulista comprando erva na Expo Inter. A segunda vez que eu venho na feira, eu falei, poxa, quero comprar algo mais artesanal, mais feito pela comunidade, e aí acabei de comprar aqui a erva. Não deixo de comprar em todas as feiras que eu vou. Cuia, bomba e erva mate. É chimarrista, então? Com certeza, muito. Seu Pedro é um dos produtores de erva mate do município de Novo Barreiro. Ele participa há cerca de 20 anos aqui da feira, e sabe como ninguém como escolher a melhor erva. O segredo da erva é na sapecagem. Se tu sapecou bem sapecada, enxugou bem, ela vai dar aquele gosto excelente, aquele gosto torrado, aquele cheiro de café. A secagem é bem seca. E daí a moagem hoje não é mais uma questão de grossura como era antigamente, que tinha que ser um pó, tinha que ser fina. Hoje não. Hoje os caras querem pedacinho de folha, querem grossa. E para quem ficou interessado em conhecer essa nova rota turística no norte do estado, é só acessar o site da Prefeitura do município de Novo Barreiro. O passeio é totalmente gratuito. Antes de encerrar, uma dica de programação para quem pretende vir aqui para a Expo Inter ainda hoje. Nos shows musicais, destaque para a participação de César Oliveira e Rogério Melo, que vão subir no palco às oito e meia da noite, lá no palco principal, que fica perto da entrada da Expo Inter. Lembrando que essa 42ª edição da feira vai até o fim de semana, vai até domingo, então ainda tem tempo para você fazer aí a sua visita. E nós voltamos ao vivo às 15h para 5h da tarde, trazendo mais informações direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Nos despedimos com mais imagens desta competição do cavalo árabe, que está acontecendo neste momento, categoria jovem, prova dos tambores. Até mais! Olá, boa tarde! Boa tarde! Estamos ao vivo do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a 42ª Expo Inter. A sexta-feira é de sol, tempo bastante agradável, os termômetros marcam 28 graus nesse momento. São Pedro está mesmo colaborando com os visitantes da Expo Inter d'Alva. É isso aí, faz bastante calor por aqui, sol entre nuvens, e o dia foi de muito movimento, até porque pela manhã, ali aconteceu o desfile dos campeões, né? Que é um dos principais destaques sempre da Expo Inter, onde desfila todo o melhoramento genético dos nossos animais. E a TV é sempre presente. É isso mesmo. A gente veio aí trazendo as informações da Expo Inter, destaques da programação. Os animais, claro, são sempre as grandes estrelas, né? Mas o agronegócio representado aqui não se restringe a eles, não. Os produtores de Nós Pecã também aproveitaram a feira para mostrar os produtos deles. E a gente foi conferir, eu fui ver de perto, dá-se uma olhada. Doce, salgada, transformada em licor. É a Nós Pecã em várias versões. E quem passa pelo estande da fruta, no pavilhão internacional da Expo Inter, pode degustar essas delícias. Então, gostaria de mostrar um pouco para vocês aqui, o que a gente tem para oferecer. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso livro de receitas também, que tem várias receitas que podem ser feitas com a Nós Pecã. A gente tem opções aqui de Nós Pecã in natura, meio quilo. Temos a opção aqui da Nós Pecã também triturada, que pode ser utilizada para bolos, tortas e receitas variadas. Eu provei aquela com açúcar. Muito boa. Ah, eu gosto muito dela. E ela faz muito bem, é muito saudável. A principal vantagem para quem consome Nós Pecã, ela vem da presença de óleos saudáveis. Basicamente, ômega 3 e ômega 6. São os mesmos óleos que a gente encontra, por exemplo, no salmão ou no azeite de oliva. Esses óleos são extremamente benéficos para o sistema cardiovascular. E se recomenda diariamente um consumo de pelo menos umas 4 pecãs para que a gente tenha a ingesta desses óleos necessário para a gente ter uma saúde perfeita. E se você pensa que Nós Pecã é só alimento, está muito enganado, viu? Dá só uma olhada nessa linha de produtos de beleza que são feitos a partir da fruta. Tem aromatizante de ambientes, cremes, sabonetes e até esse esfoliante feito com casca de noz. Planta típica de clima temperado, a Nós Pecã se adaptou bem ao solo gaúcho. E a área de pomares produtivos está aumentando. Nos últimos 10 anos, passou de 1.300 hectares para cerca de 7 mil. O estado é o maior produtor do Brasil. E o país é o quarto maior produtor do mundo. Mesmo assim, por aqui, a noz ainda não é muito popular. É o grande desafio da pecanicultura no momento. Nós temos hoje um alimento super importante para a nutrição das pessoas e que eu acredito que não seja conhecido ainda pelo público consumidor. Este é o trabalho do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, criar uma cultura forte comercialmente e que entregue ao consumidor um produto de qualidade e de reconhecido valor nutracêutico. Da Nós Pecã, passamos para o mel. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do país e por isso nós estamos recebendo o professor de agronomia da URGS e membro da Associação Gaúcha de Apicultores, Aroni Sattler. Professor, boa tarde. Qual a produção do estado hoje e o que ela representa para a economia gaúcha? Bem, a produção de mel está em torno de 8 mil toneladas, mas além desse produto que é o carro-chefe, nós temos ainda produção de própolis, de cera, de pólen, de gelé real e principalmente o serviço de polinização das nossas abelhas. E aqui o destaque muito grande no Rio Grande do Sul são os cultivos da macieira, onde a presença da abelha é simplesmente fundamental. Hoje nós vimos também, entre outros produtos, esse grande desfile aqui na Expo Inter, um dos grandes produtos é a nossa maçã e a presença da abelha é fundamental. Então ela tem uma repercussão não só na macieira, mas em todas as frutíferas. De forma geral, os principais grãos são favorecidos. Então quando nós temos problemas, escassez de polinizadores, seguramente todos os alimentos que nós consumimos são de alguma forma prejudicados também. Pois é, as notícias não são na verdade muito animadoras, não é? De outubro do ano passado a março deste ano, 6 mil coméias morreram aqui no estado. Qual a situação atual da mortandade desses insetos? Bem, nós tivemos essas perdas bem pontuais, da primavera e verão agora, que sem dúvida nenhuma foram o mau uso dos agrotóxicos. Esse incremento muito grande nos nossos cultivos, buscando maior produtividade e controle de doenças e pragas, mas que quando não há um cuidado adequado, afeta também, principalmente as nossas abelhas, mas de forma geral, todos os polinizadores. Então essa perda foi bastante significativa. Com abelha africanizada, os apicultores conseguem recuperar as colmeias, mas comprometem essa produção, especialmente do outono, que está baseado nos grandes bosques de eucalipto, porque essas colmeias foram perdidas e só vão se recuperar agora a partir da próxima primavera. Então realmente quem está pagando o pato atualmente ainda é o apicultor, quer dizer, a nossa atividade ainda não é devidamente valorizada e reconhecida pelos órgãos oficiais, que deveriam destinar um pouco mais de atenção dentro do agronegócio para os polinizadores de forma geral, especificamente a nossa abelha que produz mel, bem como as nossas abelhas nativas, que também são fundamentais no ecossistema atual. Bom, e com certeza o impacto é bastante grande para a nossa economia. Muito obrigada, professor Aroni Sattler. Então amanhã aqui na Expo Inter será lançado o 23º Seminário Estadual de Apicultura, que acontece em outubro no Festimel, em Balneário Pinhal. Então vamos ver como ficará o tempo amanhã e no domingo aqui em Esteio. Na maior parte das áreas do Rio Grande do Sul, o tempo fica instável neste sábado. As exceções devem ocorrer nas fronteiras com Uruguai e Argentina. As temperaturas caem. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, com chuva entre a tarde e a noite, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Oscilação baixa de 14 a 18 em Iraí. E quem quiser aproveitar a Expo Inter no final de semana precisa se precaver, inclusive com relação à volta do frio em Esteio. E vamos agora a alguns números da Expo Inter. Tem bastante movimento por aqui, muita gente passeando. E desde a abertura no dia 24 de agosto, até agora, mais de 300 mil pessoas já passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil. 14 mil alunos visitaram a feira na segunda e na terça, que é o dia das escolas. Os negócios também vão bem. O espaço de exposição do artesanato gaúcho, que reúne 184 artesãos, faturou até agora mais de 900 mil reais. Já o pavilhão da agricultura familiar chegou a quase 3 milhões de reais em vendas. Nada mal, né, Lívia? É isso mesmo. O público tem sido muito bom mesmo nesta edição da Expo Inter. Muitas famílias visitando. E quem dá um show à parte são as crianças que aprontam aqui pelos pavilhões. Essa turma estava fazendo um esforço danado. Duas irmãs do campo e outros dois irmãos da cidade. A missão... Agora eu preciso de fazer força. Eu toco. Sim. Eu estava puxando ele para ele vir tomar água. E não deu certo. Do que você mais gosta na Expo Inter? De ver os bichos. Por quê? Porque, enfim... Não tem na cidade, né? Não. E é fácil lidar com eles? Não, não é. Você gosta de lidar com os bichinhos, Ana? Sim. E por quê? Porque a minha mamãe está me ajudando. Eles sobem em máquinas, arriscam carinho nos bichos, lançam olhares curiosos. É a primeira vez que eu venho. E o que você está achando? Estou achando muito legal, é muito divertido aqui. Por quê? Do que você mais gostou aqui? O que eu mais gostei foi ver os cavalos e as vacas. Na verdade, a gente gosta de mostrar para eles o que é o maquinário do campo e tudo mais. De onde vêm os alimentos, né? De onde são produzidos, como que é. E eles gostam muito dos bichos também, né? A gente traz as crianças para elas conhecerem um pouco da vida no campo e também para passear, ver os bichinhos que elas gostam. As duas, pequenas. O que mais chama a atenção delas? Os bebezinhos. Os bichinhos pequenininhos mamando. E entre os animais que chamam a atenção das crianças aqui na Expo Inter, destaque para os pôneis. Tem vários circulando aqui pelos corredores da feira. E sempre bastante ocupados, viu? Porque a criançada adora fazer um passeio com eles. Tem quem fique com medo. Mas a maioria se diverte. Eu ponho. Eu ponho. Tem uma criançada que vem de apartamento e aí eles ficam um pouquinho mais de medo. Mas vai da dedicação do companheiro que está ajudando a criançada a andar com esforço. E tu dá uma mãozinha para eles e eles conseguem dar uma voltinha. Mas eles têm bastante medo, né? É uma coisa nova para a criançada. O que é mais legal na Expo Inter? Andar de cavalo. O passeio sai por R$ 10. Para crianças até 6 anos, a entrada na Expo Inter é gratuita. E aqui na Expo Inter sempre acontece algo inesperado, uma curiosidade, não é, Dalva? Sim, hoje a tarde não foi diferente. A gente tem algumas imagens de um parto que aconteceu na Expo Inter. Olha só, um bezerrinho nasceu hoje no início da tarde. Ele precisou aí de uma forcinha, não é, na hora do parto. Mas deu tudo certo. Alguns profissionais precisaram auxiliar a mãe, né? Que estava tendo dificuldade para que esse bebê nascesse, esse bezerrinho nascesse. Mas deu tudo certo, correu tudo bem. Ele nasceu saudável. E em seguida recebeu aí o carinho da mãe que não poupou lambidas. Como a gente vai ver em seguida, ficou junto com a sua cria. Tudo certo. Tudo certo. Chamando a atenção, as crianças que estavam por perto aproveitaram a cena. A gente viu aí na reportagem que elas não perdem as atrações dos animais. Foi mais uma curiosidade aí, um destaque da sexta-feira. Mãe e filho passam bem, não é? Isso aí. E vamos aos destaques agora para o final de semana, Dalva. Isso mesmo, porque ainda tem Expo Inter, muito Expo Inter para acontecer no fim de semana. A gente sabe, é quando muita gente tem tempo livre para trazer a família para a feira. Então a gente vai destacar um pouquinho do que tem na programação musical. Lá na entrada tem um palco principal, perto da entrada da Expo Inter, onde acontece a maior parte dos shows. Toda hora tem coisa acontecendo, é dança, é música. Mas no sábado a gente destacou um pouquinho do que tem na programação. Tem Thomas Machado, do The Voice, Walter Moraes. Domingo? Mauro Moraes, Leonel Gomes, Oswaldir e Quarteto Nativo. Tem também Elton Saldanha, muita gente boa reunida. A gente destacou só alguns, mas quem quiser conferir a programação completa, pode ir lá no site, o site da Expo Inter, que é expointer.rs.gov.br. Com certeza o final de semana também vai ser de bastante gente visitando aqui a Expo Inter, ainda mais se o tempo continuar colaborando. Pois é, a gente viu aí que tem previsão de chuva para o fim de semana, mas com sorte não é uma chuva que atrapalha esse movimento. Chuva prevista principalmente para o sábado, talvez no início do domingo. Dá tempo sim de curtir as atrações aqui da Expo Inter. E a gente toda semana marcando presença. É isso mesmo. Durante toda a semana a TVE fez essa cobertura especial direto aqui do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, mostrando para vocês toda a programação, as curiosidades, não é, Dalva? A gente circulou pelos corredores, a gente vê aí as nossas repórteres, inclusive eu e a Lívia, que passamos pelos estandes, conferimos tudo o que estava acontecendo, mostrando um pouquinho das principais notícias, curiosidades, a programação de oficinas, o que as pessoas podiam degustar por aqui também. É, os produtos, a qualidade dos produtos gaúchos, não é? A nossa genética, máquinas, equipamentos agrícolas, tudo isso esteve presente, nossas entradas ao vivo na programação da TVE. Mas está chegando ao fim, a gente encerra a programação da semana por aqui, desejando para você um ótimo final de semana, boa Expo Inter para quem vier aqui e até a próxima. É isso aí, um bom final de semana para você, até mais. Tchau, tchau.